Fala rapaziada, beleza? Lové aqui e no vídeo de hoje vamos ver os eventos que vão estar chegando aí nessa quinta-feira amanhã, dia 12 E cara, logo de cara, a gente nota, a gente já vê que não vai ter nada de sistema, mas é óbvio que não viria nada, nada muito grandioso Porque a Oasis tem dessas, né? Ela joga uma coisa boa, a gente fica feliz, a gente fica contente, joga um milho ali pros pintinhos ali piar um pouquinho Fica tudo feliz, tudo contente, tudo com a barriguinha cheia, tá tudo cheio de ninja, tá todo mundo aí testando com o Shimaru Testando uns Jinpachi, achando que tá abalando o Bangu, mas é só pra vocês ficarem felizes mesmo Porque agora não vai ter mais nada, vamos ficar aí numa parada técnica até o final do mês Mas tá bom, né mano? Melhor que nada, temos uma GG ainda pra gente poder brincar, eu até agora não abri meu baú, então eu tô de boaça Então pros eventos que vão tá vindo amanhã, a gente vai dar uma piada e ver se tem algo interessante para nós Então bora lá, venda limitada de veste, caguei, porque eu não vou pra minha veste e gastar lingote nessa desgraça Sai muito caro, então tipo, se fosse por cupom, a gente até tentava, né mano? Vai começar por lingote Eu não acho legal, não acho viável, mano, não pra nós que é free, tá ligado? Mas que é free a gente só observa Aí vai ter o que mais aqui, mano? Aqui não vai ter mais nada, teste dos campeões Ficou legal, porque agora dá chave de caverna, dá massa de pergaminho, dá o que mais, mano? Poção de saúde pequena pra enfiar no rabo Então, o teste dos campeões nunca foi tão divertido E tá tendo o do Hashirama, né? Eu não sei se mudou já, eu acho que não É o do Hashirama, é facinho de fazer, tem no canal aí, passando, então cola lá no vídeo e dá uma olhada Compensação de recarga diária Isso aqui é interessante O que que é interessante, Lumei? O primeiro O primeiro é interessante, por quê? Porque vem pergaminho de monte meu boco E vocês sabem que tá difícil de catar pergaminho de monte meu boco É só por recarga mesmo Infelizmente, é recarga Mas é a mais barata possível Então é legal, todo dia aí, você tentar fazer esses 98 lingotes aqui Não deve ser nem 10 conto esse bagulho, bem mais baratinho que 10 conto Então, o que você gastaria com a coxinha na escola? Você gasta com pergaminhos de monte meu boco Vai fazer muita diferença se você tiver no nível muito alto? Não Então vai produzir uma conta e risco Eu vou fazer, eu acho 98 aqui, mano, vai dar o que? O 5, o 5, o 5 é tranquilo Não vai atrapalhar nas despesas da família, tá ligado? Deixa eu ver o que mais, mano Caça-nickel louco Eu não gosto desses caça-nickel, tá ligado? É bom pra quem quer pegar polimento e pergaminho de humor Eu não quero nenhum dos dois Não é uma coisa ruim pegar polimento e pergaminho de humor Mas é o que vem, tá ligado? Prêmio máximo de 80 frags de Tsunade Não vem 10 frags de Naruto, pode vir 1% de chance 1 frags de Tashi Não sei também, mano Pode vir, mas é 0,01 Então eu acho que não compensa É mais pra quem vai gastar mesmo nesse evento Ele não é mais por recarga É por consumo Então tem que gastar lingote Pra poder rodar esse bagulho Então eu acho uma merda Acho zoado Árvore da aldeia da folha Árvore da aldeia da folha Árvore da aldeia da folha Vamos ver Cara Só tem o primeiro nível da árvore, né mano? Então a gente não consegue saber como tá o nível 2, nível 3, nível 4 Pra poder ver se é legal você gastar aqui Os prêmiozinhos Vai ter este Fragmento de Rio de Janeiro Fragmento de Rio de Janeiro Que porra Cara, isso daqui Cara, isso daqui É a veste do esporte, mano Dos Olimpíadas lá Meu Deus, mano Eu vou Peraí, gente Calma Preciso me recompor Cara Rio de Janeiro não, mano Rio de Janeiro, gente Peraí Vamos lá no Deixa eu abrir minha conta do NA Aqui Tamo no NA Essa é a roupa Rio de Janeiro Essa é a roupa Rio de Janeiro, gente Igualzinho Cara No Rio, mano Isso daqui é a cara do Rio, feio Essa roupa aqui é a cara do Rio, mano É a cara do Do futebol É a cara da Da praia Dos assaltos Dos arrastão Se eu ia botar do arrastão Seria engraçado Seria mais divertido Rio de Janeiro Rio de Janeiro É tenso Como que será que vai chamar Essa daqui no BR Sim senhor Vai ser O que, mano O que será que vai ser Yes Master No Brasil Vou deixar a enquete Aí no ar O nome mais engraçado Mais divertido Eu vou O que chegar mais Cara Vamos fazer uma brincadeira, mano A Yes Master Yes Master Logo vai chegar no BR Vamos fazer uma brincadeira A pessoa que conseguir Chegar o mais próximo Aí nos comentários Do nome Que eles vão colocar No Yes Master Eu vou dar Um pacotinho de lingote, mano Qual o valor dele? Eu não sei Vou ver na hora Yes Master A pessoa que chegar mais próximo Do nome que a Oasis vai trazer Na Yes Master Eu vou dar um pacotinho de lingote, cara Porque eu sou muito Cara Sim senhor Será que vai vir sim senhor Vai ser Brasília Brasília Não Brasília não, mano É Como que pode ser, mano Riquinho Riquinho Pode ser Riquinho, mano Eu vou postar em Riquinho Vai ser Riquinho Tem certeza Vai ser Riquinho, mano A Rio de Janeiro Rio de Janeiro Foi boa, cara Ela dá 200 de defesa 200 de resistência Eu vou deixar Na tela Pra vocês Aí Ela aparece Na luta Isso é legal Vai tá aí também Na tela A roupinha Tipo Na luta Vai ter também Aí na tela O que mais vai ter na tela Mano Sei lá Eu vou botar o que tiver Na tela Cara Rio de Janeiro Rio de Janeiro Foi legal Cara O Aze Você se surpreendeu Agora Você me surpreendeu Rio de Janeiro Rio de Janeiro É claro É claro Que eu não vou ser Ignorante A ponto De falar Ai Mas o que tem a ver Rio de Janeiro Porque Com a das Olimpíadas Essa roupa aqui É alguma coisa de Olimpíada Tá ligado Eu sei que no NA Tipo Eles cagaram Pro bagulho de Olimpíada Botaram como jogos De esporte Quentes Tá ligado Sei lá O que O nome dela É alguma coisa de Olimpíada Então Tipo É Rio Olimpíadas do Rio de Janeiro Pá Entenderam Entenderam Mas tipo Nada a ver Cara Nada a ver Mano Cagaram no pau Sentaram em cima E depois lambeiram Eu vou deixar os valores Aí na tela Pra vocês O Shisui Shisui Vamos lá Vamos voltar pro vídeo O Shisui Vai tá por 80 frag dele 14.400 No meio Qual que foi o cálculo Dessa vez Eu tenho um vídeo Aí pagando a conta Nessa árvore E foi o mesmo valor O encanto do Jade O encanto do Jade Eu paguei nela Na conta do Sankai Tem um vídeo meu Aí Vou deixar na descrição Desse vídeo 6.440 Foi o que eu paguei Nessa roupa do Jade Ela custava o mesmo valor Em moedas Então eu peguei Esse valor Que eu gastei Na roupa do Jade E meio que fiz Um paralelo Para as outras Tá ligado Eu peguei uma porcentagem Aí Pra poder Pra mais ou pra menos De cada uma No caso A Rio de Janeiro Ela é 35% A menos Que a do Jade Aí eu dei uma Deixei Uma arredondada E tal Vai sair Por 4 mil Tá ligado Porque foi Pelo que eu gastei Na Jade Eu paguei Muito caro Na Jade Eu acho Que foi um dos mais caros Do YouTube Que foi a roupa do Jade Para a hora que eu comprei Então eu peguei Fiz uma estimativa Da Jade Que eu já tinha gasto Nela E fiz uma porcentagem Abaixo Tá ligado Então eu fiz uma porcentagem Abaixo Pra pegar a do Rio de Janeiro E a do Itachi E fiz uma porcentagem Acima Pra pegar o valor Da do Shisui Então o Shisui 80 frag 14,400 A Rio de Janeiro Tá por 4 mil 50 frag Dela Itachi Tá por 6,400 E a do Jade Eu botei o mesmo valor Que eu paguei nela Praticamente Então vai tá aí na tela Pra vocês Poderiam ver Se vai dar Pro bolso de cada um Eu achei que tá O valor legalzinho Ela Onde eu vi O cara pegando ela O cara pegou Tipo uns 500 de força Com essa roupa É pouca força É pouca força Ela tá cara Ela pode ser bem cara Porque tá aqui na árvore Mas Sei lá mano Ela aparece na luta Ela é diferenciada Ela é do Rio de Janeiro Pá Futebol Praia e sol Então Eu acho que vou pegar ela Aí eu faço o vídeo Pagando a conta Pra vocês O que mais mano O que mais Câmera do tesouro Sanin Pá Todo mundo já conhece Já sabe Legal Oportas da folha É legal Pra poder comprar Pacotinho de amuleto E pacotinho de chave De caverna Então eu gosto Desse evento também E acabou Hoje foi bem rápido Bem curto Porque tinha Rio de Janeiro Rio de Janeiro Mano Quem diria Hein Oasis Puta que me pariu Mano Tchau 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 Tchau